Música Ingressos esgotados, centro de convenções lotado nas duas sessões de espetáculo e público na expectativa para comemorar o Dia Mundial do Rock em grande estilo. Música O espetáculo hoje tem duas partes, tem uma parte que é mais orquestral, mas mesmo assim voltada ao Dia do Rock. Tem duas peças na primeira parte que tem a guitarra em destaque, a segunda é um concertino para guitarra e orquestra, que é uma estreia mundial feita por um ex-aluno aqui do nosso curso de música, Edgar Schleifer, e o filho dele que é guitarrista e toca muito bem vai solar esse concerto. E depois na segunda parte nós temos aí a homenagem às origens do rock'n'roll, né? Surgiu com o Yeyeye, com os Beatles na década de 60 e com a banda aqui de Santa Maria, o Medical Mister, que já vem há muito tempo realizando o trabalho dos Beatles, então essa junção já foi feita em 2010 e agora novamente estamos fazendo um rearranjo, né? E está soando muito bem esse casamento da orquestra sinfônica de Santa Maria com a banda, né? O repertório Beatles desse movimento da década de 60, né? Esse contracultura, essa contraformalidade e valorizar mais as coisas mais do amor e da paz. Do amor e da paz, né? Então isso nos chama a atenção e isso nos faz também nós daquele ambiente acadêmico, do ambiente mais clássico da orquestra sinfônica e tal, nos aproximar da música popular e especialmente do movimento do rock, né? Olha, eu estou muito satisfeito e confiante que vai sair bem legal e que o público vai gostar e os músicos estão muito confiantes também. Os clássicos dos Beatles, relembrados pela banda Medical Mystery, em conjunto com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, emocionaram o público. Dá pra ver pela minha idade que eu não tive a oportunidade de ver os Beatles. Muita gente mais velha que eu também não teve. Quando eu nasci, 25% da banda já tinha morrido, que foi o John. Depois, quando eu tinha 3 anos, o George morreu e eu praticamente não ia ter a oportunidade de ver eles. E é uma banda que eu cresci ouvindo, né? Então ter um show cover como esse, que é muito bom, da Medical Mystery, eu já conhecia o Molina, os dois Molinas, fui conhecer a Medical Mystery hoje. Ver um show tão bom, um cover dos Beatles, é algo próximo que eu poderia ter vendo os Beatles, sabe? no áudio deles. Por mais que a gente tenha confiança no trabalho da gente, mais do que saber que a Orquestra Sinfônica é a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, nossa, principalmente quando foi largada a segunda leva de ingressos e o troço, em dois toques assim, se foi, olha, realmente surpreendente e nos deixa imensamente envaidecidos, claro. Foram duas semanas de ensaio intenso, domingo, segunda, terça, quarta, que não tinha dia na semana que a gente não ensaiasse. E, bah, ver o local aqui, o Centro de Eventos, lotado para duas sessões é emocionante. Superamos, as nossas expectativas estão superadas. Foi um show, tudo foi muito alegre, né? Contagiou a todos, então acho muito importante, esse espaço é muito qualificado. Nós ganhamos muito com a abertura desse novo espaço. Está de parabéns a Universidade Federal de Santa Maria, estamos todos de parabéns com um evento assim. A qualidade, encontrar alunos, professores, a comunidade, as pessoas de Santa Maria. Estou me sentindo muito feliz na saída desse evento e saindo rápido, que teve duas edições, então tem gente chegando e é isso, acho que nós estamos, é uma festa. 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 Obrigado.